Em maio, Simões será palco do despertar de um gigante e o mundo da vaquejada recebe a volta do Parque Parceria do Vaqueiro, Tropa de Elite. Dias seis, sete e oito de maio, a Vaqueirama Top tem encontro marcado com a melhor boiada, na volta oficial do Parque Parceria do Vaqueiro, Tropa de Elite. Na disputa tem dez mil reais em premiação nas categorias Iniciante e Aberta. Não fique de fora desse mega bolão de vaquejada. Dias seis, sete e oito de maio, a gente se encontra na reinauguração do Parque Parceria do Vaqueiro, Tropa de Elite, em Simões, Piauí. Senhas somente antecipadas, realização Ivanildo Moraes e Rony Moraes.